Fala aí galera, beleza? Bom pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E galera, seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo que a galera fica me pedindo Que é mostrando minhas configurações Então, tem muita gente que tá pedindo isso aí Fica querendo saber minhas configurações e sensibilidade Enfim, eu vou estar mostrando tudo aqui hoje nesse vídeo As configurações atualizadas aí no iPad, cara Porque eu fiz vídeo de configurações que eu usava antes no celular Então, agora vamos ver as configurações que eu uso aqui no iPad, beleza? E outra coisa, eles lançaram aí a atualização e corrigiram lá os erros da última atualização Erros do gráfico, né mano? Agora dá pra mim estar usando aqui o HD, HDR de boa O gráfico que eu quiser E a taxa de quadros também voltou E agora dá pra mim pôr a taxa de quadros no extremo Mas enfim, galera, vamos lá para as configurações básicas As configurações básicas eu uso isso aqui, mano Vamos subir um pouquinho aqui Você pode ver todas as configurações aí Atualmente eu não estou jogando mais com auxílio de miro Eu desativei E tá super de boa, cara Enfim, as outras configurações estão tudo aí na tela Agora uma coisa que o geral fica me perguntando é A visão em primeira pessoa Eu uso em 87, galera Então a minha câmera em primeira pessoa aí fica aqui em 87, beleza? Enfim, pessoal, agora bora lá pra sensibilidade Que é o principal que a galera mais pergunta Qual é as minhas configurações de sensibilidade, né cara? Enfim, galera, essas aqui são as configurações do iPad Provavelmente eu não vou mudar tão cedo Então vai estar aqui no canal essas configurações Se liga, as primeiras aí Menos importante Aí a gente tem aqui as configurações de sensibilidade da câmera Eu uso assim, cara Essa é o... Acho que eu não mudei nada aqui, velho A única configuração que eu mudei é essa, mano Sensibilidade da lente da mira Que é a principal sensibilidade Por quê? Porque é essa aqui que faz a gente segurar o recuo, cara Então essa aqui é a sensibilidade Pra gente ter o melhor controle do recuo Inclusive eu sempre falo isso aqui no canal, né galera? Então tá aí Sensibilidade da lente da mira Eu mudei... Eu acho que eu mudei algumas coisas aqui, sim É, eu mudei bastante Enfim, tá aí, cara E por último, sensibilidade do giroscópio Se você usa giroscópio e seu celular aceita essa função do POM de mobile Tá aí, cara As configurações que eu uso são essas aqui, beleza? Em coleta, galera, eu não uso autocoleta, beleza? Tá desativado Inclusive eu odeio, mano, esse negócio de autocoleta Então fica basicamente assim Bom, pessoal, agora outra coisa que eu quero mostrar aqui É meu elo, mano Se liga Eu falei que eu ia pegar Tentar, né? Pegar top 1 BR no solo nessa temporada Mas acontece, galera, que eu vou desistir Se liga Eu sou o top 2 do ranking da temporada, mano Eu tô em top 2 aqui Conquistador do squad Diamante 1 no duo E coroa 4 no solo Dava pra eu pegar Conquistador também no solo Basta eu chegar aí A categoria crack Eu já tô no rank 500 Então eu já pularia direto pra conquistador aí Mas, galera, eu não quero mais esse negócio de upar ela, mano Por quê? Porque, cara Tá extremamente cansativo, velho A gente tem que jogar safe Fica um negócio embaçado E o jogo, ele fica enjoado, mano Ele fica um negócio cansativo, tá ligado? Você não cai treta mais Você tem que jogar safe Porque Cara, se a gente cair na treta Mano, a gente perde muito ponto, cara Então Basicamente Eu vou desistir desse negócio de upar ela Eu upei bastante Eu peguei ali Conquistador do squad Tava quase conquistador no solo Ó, minhas estatísticas Estão muito boas, cara Taxa de abates de 20 Eu tenho 58% Das vitórias, mano Tipo Eu venço mais da De 50% E das partidas que eu jogo Isso é uma coisa muito boa, velho No solo e no duo não Mas tá 47% Aqui também tá muito boa E a taxa de abates ali, ó Vocês podem ver, tá boa em todas Mas o paelo, galera É um negócio cansativo, cara Por quê? Porque você tem que jogar muitas partidas Você pode ver que Minhas melhores estatísticas, cara É no solo Eu venço mais no solo Eu chego mais no top 10 Quer dizer, eu acho que no top 10 não Mas eu venço mais partidas E matam mais também Porém Por que eu não tô conquistador no solo? Eu só tô no squad Porque no squad eu joguei mais partidas Então é por isso que esse negócio de o paelo é chato Porque não basta você jogar bem E ter estatísticas boas Mas você tem que jogar muita partida Pra ficar upando Pra continuar ganhando aí os pontos Aqui no rank, ó De primeira pessoa Do solo Eu tô em 20, cara Inclusive só tem um cara conquistador, mano Quase ninguém tá upando o solo nessa porra No duo eu tô em 200 Mas no squad eu tô em 56 Então eu tô em 2 ranks aqui Nos outros ranks também eu tô Eu acho que apareço aqui em alguns Mas aqui na rank da temporada, mano Seguinte Eu tô no rank 2, cara Faz uns 2 dias que eu não jogo pra upar, mano Então Eu quase não tô ganhando mais pontos aí no rank da temporada Mas eu tô em segundo, cara Tem uns cento e pouco de diferença ali pro primeiro Mas esse negócio de o paelo tá bem cansativo Então eu vou desistir, cara Eu vou parar com esse negócio de o paelo Mas vocês podem ver Eu cheguei aí no top 2 do rank da temporada, mano E eu acho que esse aí já tá bom demais pra mim Eu nem sou um cara que gosta de upar, elo Mas tá aí Vocês podem ver aqui também os caras que jogam comigo Ó, o cachorro aqui Ele também tá aqui em quinto E o revoltado, mano Tá em nono aqui Enfim, eu em segundo ali Nossa squad tá indo bem, né, cara Praticamente um trio E sempre o outro cara é um Um aleatório Tem amigos nossos aí que jogam bem também Mas não jogam tanto assim como nós três jogamos juntos Mas enfim, galera Eu cheguei no top 2 da temporada E eu vou desistir desse negócio de o paelo Até porque, mano O dia que eu tô gravando esse vídeo novo Esse vídeo aqui, o mapa novo Tá quase chegando Falta oito horas E eu não quero jogar safe nesse mapa Então eu vou jogar mais estreito ali nesse mapa Então Esse negócio de o paelo Já era, cara Eu desisto, velho Sério Porque é muito cansativo E a gente tem que jogar muitas partidas Outra coisa que eu quero mostrar aqui, ó Se liga Rank aqui do solo Olha esse cara que tá na minha frente Esse oitavo aqui, ó Ele tá em oitavo Esse cara, ele já foi o top 1 Tá vendo? Ele tá com 4 mil pontos aqui RDS Godwins Ele tá em oitavo Eu tô em vigésimo Olha as estatísticas desse cara No solo O maluco só venceu 15, mano Ele tem a taxa de vitória de 5% O maluco jogou 200 partidas, galera Ele jogou 200 partidas E é por isso que o cara tá na minha frente Quando você olha as minhas estatísticas Eu venço mais de 50% das partidas E por que eu não tô na frente desse cara? Já que eu tenho as estatísticas melhores que ele Ou falando Melhor dizendo Estatisticamente dizendo, né Eu sou melhor que ele Mas ele tá na minha frente Por quê? Porque o cara joga mais partidas Então Por isso que eu desisto desse negócio de o paela Porque A gente tem que Não Não basta a gente jogar bem A gente tem que jogar muitas partidas Então isso aí É chato E é extremamente cansativo Então eu vou desistir de o paela A partir de hoje Voltar aí Jogar treta, mano O beijo taléu acabou de chegar A 7 milhões Eu acho que eu fui o primeiro a ver Os dos inscritos, né Claro Que o cara lá pita O cara lá pita tudo A casa, tudo Aí tipo Ele chegou a 7 milhões Agora vai te ver Squad Eu achei que era bom Jogar sem fone Eu vou ainda tão bom Que ele não tá me dando Boa Skip É nois Tem a WM Pega em alguém Pega Eu já tenho a WM Vou pegar Tem duas A WM Tem outra aqui Cadê 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 tu Você tá longe Tá na Disney Você pegou a WM Meu skip Peguei Ah, ele pegou Não, tem outra Tem outra É 4 a WM Falou que tinha 3 Não, tem outra aqui ainda Mas aí roubar as munições Tudo Nossa, tomei 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 Smoke Eu vi Eu vi Tomei E a carne A carne A carne Não vem tudo Eu vi Eu vi Nós também Ficou uma hora aqui Brincando de lutear Mesmo no YouTube Ok, rancos Vai ruxar Vai ruxar? Não, nós temos que ir pro safe Ah, o safe Você já tá O cara deve estar Ó, eu sabia que esse cara tava no morro Aí eu queria ver isso, moleque Valeu Vai em cima, Júlio Vai em cima O que é isso? Tá assim, ó O meu foi tipo assim Foi tipo assim Caraca Ah lá, tá atrás Atrás O cara tá pertinho Ele Vai tomar uma Tomar uma Tem, Júlio Tomar uma É WM Se ele for pro Ele vai conhecer Aí ele é mongol Ele é mongol Ele botou a cara No mesmo lugar Ele é mongol Com certeza Na hora dessa Ele tá regenerando Ele é mongol Ele tá botando a cara Na mesma Lá Isso não pode, não Ah, véi Aê Tem dois cais Ah, tem dois Pra mim Pra mim tá aparecendo aqui Que tu tá tirando na pedra Ele tava só com coitadinho Com a cabeça O pior, né Ó Derrubei de novo Acertei na bunda dele Ah, foi aquele que tu derrubou antes? Acho que tinha acabado de levantar Foi um tiro Não foi na cabeça Deve ter sido em outro lugar É Esqueci o nome do Caralho É um choro, meu Quer dizer, dois não Esse cara é noob pra porra Até eu matado Ah, não tem mais? Tem falta um Falta um Achei Panela? Acertei Eu ia falar pra ver Esse cara tá lá no morro Vou dar uma no peito dele, ó Tu vai morrer aí Que eu tô vendo Daqui a pouco Eu não duvido Eu não duvido De nenhum player Onde é que ele tá atrás da pedra? É Ele é doido, ó Ah, ele morreu Ah Eu deu no corpo, pô No escopio livre Ah Caralho, viado Olha lá, no peito Ele morreu Música Música E aí